Hoje, nós gostaríamos de concentrar sua atenção no tópico, a lei da atração. Houve uma expansão muito grande no que muitos chamam de pensamento nova era. Isso tem ganhado um certo impulso por algum tempo atualmente. Muitos de vocês estão familiarizados com a lei da atração. Em suma, o que você envia, é o que você recebe de volta. Mas há alguns equívocos sobre esta lei universal, em particular, que queremos tomar algum tempo para esclarecer, se pudermos. Vamos começar compartilhando nossa perspectiva de como essa lei universal, a lei da atração, realmente funciona. Muitos ficam intrigados quando aprendem a lei da atração. Quando aprendem que estão projetando em cada momento uma vibração que reverbera em todo o universo e, sem dúvida, volta para eles. Em outras palavras, semelhante atrai semelhante. Poucos ou nenhum de vocês têm dificuldade em identificar as coisas que vocês desejam, as coisas que vocês desejam criar, seus sonhos, suas expectativas e suas preferências. Cada um sabe o que gosta e o que não gosta. O que vemos com tanta frequência são aqueles que se tornam conscientes de que seus pensamentos criam a sua realidade, que sentem-se obrigados a decretar ao universo exatamente o que querem e esperam ansiosamente por seus sonhos e desejos mais difíceis de alcançar. Isso funciona, mas apenas com uma condição. Permita-nos esclarecer em maior detalhe para garantir que você entenda o que estamos compartilhando com você. Primeiramente, é importante que você saiba que o universo nunca responde aos seus desejos, aos seus sonhos, esperanças ou até mesmo medos. O universo responde a uma coisa, e apenas a uma coisa. Ele responde a sua vibração, que você está emitindo. Vocês todos vieram a este planeta, com uma bússola interior, para ajudá-los a melhorar o indicador, exatamente o que vocês estão vibrando, a qualquer momento. Vem bem embalado dentro de suas emoções, seus sentimentos. Como você se sente, é uma indicação direta do que você está vibrando em qualquer momento. Você sabe quando está emitindo vibrações positivas, porque se sente bem, se sente feliz, animado, otimista, alegre, e todos os sentimentos maravilhosos que você tem à sua disposição. Comparativamente, você também sabe quando está emitindo uma vibração negativa, você sente medo, preocupação, ansiedade, e muitos dos outros sentimentos negativos, aos quais você esteja sujeito. Assim a pergunta permanece, as afirmações positivas funcionam realmente? Elas trazem para você, o que você está decretando para o universo? Depende. Se você está simplesmente recitando as palavras, por causa de um forte desejo durante todo o tempo que você está se sentindo desesperado, temeroso, preocupado, aflito, ou mesmo frustrado, em seguida, a resposta é não. E aqui está o porquê? O universo não responde às suas palavras. Ele só responde às emoções, e portanto, à vibração que você está emitindo a qualquer momento. O que vemos tantos seres humanos fazer, é ansiar por mudança, ansiar por seus sonhos, e desejos, se tornarem realidade, enquanto permanecem completamente focados, no que eles têm na frente deles, o que eles não gostam. O que você se concentra, sempre expande. Se você está afirmando ao universo o que deseja, ao mesmo tempo acreditando o que é verdade, sentindo a abundância que está proclamando, então a resposta é sim. As afirmações funcionam nessa situação. A parte mais importante que muitos estão esquecendo, é que você deve se sentir, como se já tivesse o que você quer ter, como se as circunstâncias ao seu redor, já tivessem mudado. Alguns dirão, bem, como eu, conseguiria fazer isso, se eu não tenho o que quero ainda? A isso respondemos, você faz isso frequentemente, simplesmente usa os poderes do universo contra seus desejos, e sonhos, quando experimenta a sensação de ter as preocupações, e os maiores medos manifestados. Isto é o que cada um de vocês faz em algum momento, quando pensam num cenário que não querem, o medo se concretiza, e você se coloca na vibração, de como se sentiria, se realmente tivesse acontecido. Mas o aspecto maravilhoso disto, é que você pode, fazer isso, de uma forma positiva também. Qual seria a sensação, se seu sonho mais valioso, se tornasse realidade agora? Quando você se coloca nesse sentimento, está emitindo o sinal exato ao universo, para conspirar de todas as formas, a trazer o que você mais deseja. Não porque ele está respondendo a quanto você quer, mas porque você está combinando a velocidade exata de vibração, que você mais deseja. Sentir-se abundante, sentir-se feliz, em paz, na alegria, no amor, emocionado, com uma sensação de grande otimismo, pelo que mais o universo pode lhe trazer. O universo, é simplesmente um espelho. Não pode trazer o que você quer, mais do que a capacidade de um espelho, para lhe dar o reflexo que você preferir. Ambos trazem a você, o que você é, naquele momento. Use seus sentimentos, como as ferramentas poderosas, que eles foram feitos para ser. Não para repreender-se, por um sentimento negativo, mas para ser usado como um indicador, ou um leme, em um navio, para ajudá-lo a dirigir, mais diretamente para o que você deseja a si mesmo, e mover-se para longe do que você não quer. Então deixamos você, com esta última pergunta, o que você sente agora, para que o sonho, que você mais deseja, torne-se realidade. Esperamos ter ajudado você de alguma forma. Em Amor e Luz. Nós somos, seus guias angélicos. Tchau. 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 Tchau.